Essa coisa. Aqui! Salgueiro! Caralho, essa região aqui é boa, hein? Oi! Nice! Meu explorador fez a boa, hein? Vamos meter pra explorar acima desse rio aí, porque salgueiro... Predador avistado. Ah, o rio dá a volta pra cá, então. E aqui tem outro rio. Não, cancela esses daqui. Sua colônia precisa de moradia. Precisa? Quem disse? Quem te perguntou? Cara, nem precisa de moradia, mano. Precisa. Pronto, agora vai ter muita casa. Será que eu tenho que fazer outro mercado, mano? Pra atender o resto da minha população? Eu acho que eu tenho, né? Sem armazenamento de ouro. O que que isso significa? Lingotes de ouro? Oh! Quê? Não entendi. Não tem... É muito rico? Eu sou tão rico que eu não tenho onde guardar o dinheiro? Na moral, mano. Faz um... Ah, é! Eu não fiz cofre. Tinha esquecido. Pô, acho que agora a gente é rico o suficiente pra fazer um cofre, né? O cofre vai ficar bem no centro da cidade, mano. Né? Daí você vai me perguntar, Alan, por quê? Porra, porque é um cofre, né? Tem que tá perto de defesas, né, mano? Ficar perto de defesas. Aí... Nossa, eu não sabia que ia ficar tão rico assim, tão rápido. Tô muito bom nesse jogo, velho. Na moral. E o cara ainda vem falar pra mim se quer que eu passe o tutorial. Me pompe, né, meu príncipe? Imagina com o tutorial isso daqui. Já tinha zerado, mano. Tá um, abrirá pelos dois. Que lesnice, abrirá pelos quatro. Daqui a pouco ficar pobre, né? Pior que sim, velho. Ah, não. Tá certo as casas. A gente vai ter que fazer mais um parque aqui entre essas casas. Talvez mais um mercado eu chutaria, viu? Vira pro outro lado o caminho. Vira pro outro lado o caminho. Você é burro. Aí, pronto. Agora ficou bonitinho. Aí, dois novos aldeões nasceram. Perfeito, perfeito. Tá, temos casa pra todo mundo. Eu suspeito que a gente vai precisar de um mercado. Pra essas outras casas aqui. Porque aqui vai ser uma outra região de casa, né? A vibe tá tão gostosinha. Fiz um cappuccino, um misto de pente de queijo, mortadela e ovo. Tá só o relax. Essa chuvinha ainda, né? Essa chuvinha ainda pra melhorar a situation of the barzooka, né? Né? Tá. Nossa, mano. Tá uma bonita minha vila. Eu tô muito orgulhoso do meu trabalho, mano. Deixa eu ver se tem mais aquela erva lá que a gente precisa. Tem aqui, salgueiro. Nossa, ali tem muito salgueiro. Vou ter que mandar alguém pegar aquilo ali, mano. Incapaz de trabalhar. É porque tá neve, né? Não, você tá pegando coisa boa. Deixa eu mandar. Puta, será que eu faço... Olha o Kenshin aí. Tá trabalhando a barraca de pegar, mano. Acho que eu vou fazer uma barraca do colhedor aqui em cima, mano. Cadê? Sou burro? Eu sou burro? Não, caçador não. Colhedor. Pouca lenha. Tá pra construir aqui. Ladeira íngreme demais. Faz chance de ficar bom isso daí. Ou ficar uma merda. Faz chance de ficar tudo torto. Altas? Não, eu tenho certeza que é altas, mano. Vai ficar tudo torto. Quantos civis já morreram? Nenhum. Caralho, velho. Acabou a lenha. A gente vai precisar de outro cortador de lenha. Vamos mandar mais gente trabalhar aqui. Vamos. Dá pra melhorar, né? Eu corto a lenha. Ah, não. Precisa de tijolo, mano. Impostos anuais. Estamos ganhando R$26,00 por ano. Por mês. Pessoal, tá arrumando aqui? Ah, vai ficar retinho. Vai ficar lindo, mano. Nossa, vai ficar lindo isso daqui. Vai ficar retinho. Deus quiser, né? Dá pra comprar tijolo se é rico? Então, eu sou rico porque eu não tô comprando tijolo. Se eu começar a comprar as coisas, eu vou ficar pobre, né? Por isso que eu não compro nada, mano. Né? Cara, eu tenho R$495,00 de mel. Pena que tá... Deixa eu transferir uns pra cá já. Vamos transferir, porra. R$160,00. Não, porra, literalmente, né? Vamos transferir R$160,00 a mel. Estamos com bastante carne defodida. Argila a gente tem bastante, mas tá em baixa também. Temos bastante carne. Temos que ter uma situação. A gente tá com 300 carnes. Eu acho que tá faltando um defumador aí pra gente aumentar nossa comida, né? Porque tá sobrando carne. Eu acho que se a gente botar mais um defumador e mais um corta-tronco... Eu acho que a nossa situação fica mais jogo. Vocês não concordam? Ou discordam? Eu acho que um defumador é jogo. Ah, não. Não vai perder atratividade de nada. Tá safe. E um corta-tronco. Cadê um corta-tronco? Eu acho que agora a gente já tem muita gente aqui na nossa vila. A gente vai precisar... Dá pra melhorar o corta-tronco, né? Mas é mais jogo a gente fazer mais um do que... Cadê o corta-tronco? Porra, ela não é... É recurso, né, louco? Não enxergo. Perfeito. É, ó. Ou a gente pode aumentar a produção aqui. Será que muda alguma coisa? Mas é uma pessoa só trabalhando do mesmo jeito, né? Eu não entendi proporção. Aquela rua ali perto do corta-tronco. Qual rua? Essa daqui? Ou essa aqui? É que aqui a gente meio que fez uma double ruas, né? É a rua dupla, cara. É esse daqui. Por isso que aqui é o centro zero chamado rua dupla. Pronto, agora quero ver faltar tronco nessa giromba, mano. Acho que é mais no inverno que falta tronco. Vamos botar proporção aqui, três. E vamos ver o que que muda. Cara, essa serralheria aqui tá meio incompetente também, viu? Pode que a gente não tá usando serra, mas... Trabalhadores adicionais. Produção aumentada. Ah, daí a gente precisaria... Não, eu não quero gastar dinheiro. Deixa eu focar em pegar nível três. Vamos ver se a gente vai ter mais comida agora. Um defumador a mais. Nasceu mais um aldeão. Ah, mercado a gente com certeza vai precisar de outro. Certo, Nilce? Eu quero pegar o máximo possível de gente com esse mercado. Então, acho que o ideal seria botar ele aqui. Então, precisaria de mais umas casas na frente. Eu não quero perder. Né? Eu acho que aqui é um lugar bom pro mercado. Dá pra eu mudar ele de lugar, né? Ah, então eu vou construir um agora só pra fazer uma graça. Não, pode vir. Nossa vila tá pronta agora pra receber mais pessoas. Eu vou botar um aqui no meio, só pra fazer uma graça. Gente, tá acabando a comida de novo, mano. Quem pegou febre tifoide? Uma infecção que surge da sujeira. Não, não tem sujeira nessa vila, não. Tô fazendo meio do nada ali mesmo. Porque depois eu vou mudar ele de lugar. Eu ainda vou construir mais casas aqui pra tentar deixar ele bem aqui no meio. Tem armazenamento de ouro. Cara, a gente tem cofre. Precisa de ferro! Vou ver se esse parça aqui vem de ferro. Cara, a gente tá sem sabão, hein, mano? Tá em falta o sabão. Ó, ele vem de ferro. Quanto ferro eu preciso? 20? Caralho, é caro, hein, mano? Constrói o banco, gente. Roda pra melhorar os bagulhos, porque a gente tem ferro, mas não vou. Vamos construir nosso cofre. Nosso primeiro cofre central. Lindo! Tá. Vamos ver se dá pra botar ouro aí. Não entendi muito bem, né? Tabaré, cobre a plus 39. Faz o caçador de rato. Eu não fiz, né? Será que eles vão ficar felizes com o caçador de rato? Onde que fica o caçador de rato? Cara, eu não fiz também o negócio de treinar soldado, mano. Que poço de areia, velho? Não entendi muito bem. O que eu vou fazer com a areia, mano? Uma praia artificial? Deixa eu ver como é que ficou aqui em cima. Mudou alguma coisa? O que eu ia fazer aqui? Uma barraca do pegador, né? Tá, calma. Tá com muita lenha. Cancela! Cancela a lenha! Cadê? Como é que eu boto pra eles cancelarem a lenha de forma mais fácil? P? Cadê? Lenhador. 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 Eu sou cego? Lenhador, chat. Dois. Só dois, Lenhador. Eu preciso. Eu acho que ajuda. Aí. Agora, eu vou vir aqui. Ah, arrumou. Dá pra eu fazer agora a cabaninha aqui. Nice. Vamos botar prioridade pra o pessoal vir construir aqui? Nice, nice, nice. Aqui tem muita coisa pra pegar, mano. Nasceu mais um. Oh, tem três doentes na nossa vila, hein, chat? Mercado ficou pronto? Ficou. Mercadão aqui já tá bem abastecido. Coisa boa. Esse também tá bem abastecido. Poço fraturado. Erro não, mano. Muro? Talvez dá pra eu arrumar esse muro aqui. Cara, será que ele vai arrumar assim? Acho que vai faltar mais um, eu acho, pra juntar. Um cerrador morreu, mano. O Amari. Eu não acredito. Perdemos um cerrador, mano. Uma pessoa tão justa. Tão do bem. Tão autoastral. Como ela pôde nos deixar assim, de forma tão repentina. Nossa. Velhinho, né, que eu tô plantando aqui. Cara, o cara que faz camisinha já tá bom? Porra, não tem ninguém! Eu fechei a loja. Abre a loja, abre a loja. Vamos lá, vamos lá. Fazer cesto, mano. Porra, não peguei esse bagulho à toa. Ah, não, mano. Não era essa pessoa que eu tava vendo. É o que faz camisa. Não era a pessoa que faz camisa. Eu sou cego? Não, esse daqui faz casaco. Não tem um que faz camisa? Gente, eu juro que eu fiz alguém que faz camisa. Eu só não lembro onde, mano. Ah, é aqui em cima. Também tá fechada a loja. Vamos abrir. Vamos abrir. Eu acho que a gente tem linho já pra fazer. Morreu mais um, chat. Nossa, a gente tem muito linho. Quem que morreu? Sei aqui! Sei aqui, foi de come-se-bebe. Sei aqui. Sei aqui. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Eu juro. Nossa, esse muro ficou igual... Eu acho que eu tinha visto que tinha um negócio... Ah, era aqui. Calma aí, vem aqui. Eu quero que você venha aqui. Aí. Aí, perfeito. Tá, vamos arrumar esse muro aqui, porque realmente não deu. É X muro. Eu não entendi. Esse daqui é arraste. Ah. 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 Tá, eu acho que agora o muro vai se juntar. Vocês não concordam? Vou botar prioridade aqui. Pô, tá muito... Nasceu dois, morreu três. Aí, o equilíbrio perfeito. Tá, voltando se falava. Tá, deixa eu ver se o cara já tá fazendo roupa aqui, finalmente. Já tá. Já produziu duas roupinhas. Nice. Nice, nice. Tá. Sapateiro tá fazendo sapato. Boieiro tá fazendo boi. Nosso pasto tá, ó, perfeito. Tá, tamo engrenado. Tamo engrenado na play. Tamo bem, hein? Poxa. Pouca lenha. Caralho, velho. É no inverno que o lenha... Que a lenha fica feia a situação. Bota os lenhadores ali, mais dois. E chega essa época do ano. Falta lenha, mano. Aí, aí. Todo mundo cortando lenha. Não há pedras. Cara, não tem muito o que eu fazer se não tem pedra. Tá difícil conseguir pedra mesmo. Não vou mentir, viu? Ó, aqui tem pedra. 10, 40, 20... Caçador. E o quartel? Não fiz ainda, mano. O Aldeão pegou escorbuto. Agora acho que eu já tenho condições de fazer. Eu não tinha feito ainda, porque eu acho que quanto soldado... Pelo que você bota aqui, ó. Treinamento de soldados. Gasta dinheiro, tá ligado? E eu não estava afim, porque eu estava pobre, né? Agora que eu já estou conseguindo uma condição financeira um pouquinho melhor... Já, já dá para a gente pensar nessa situação. Deixa eu vir aqui. É o parque grande que a gente tinha feito? É, o parque grande vai ter que ficar mais aqui para o meio também. Qual que é a área que ele pega? Não está mostrando? Não, ele pode ficar até... Ah, quanto mais perto, mais atrativo fica. Tá, já já vai precisar de mais casa. Agora vamos meter mais um aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Novo mercador. Tá, manda os caras parar de cortar lenha. Menos dois aqui, tá bom. Ah, estamos bem, não estamos? Porra. Caralho, já são 9,45. Iguts, Brea Plus 9. Ranarego, Brea Plus 8. É aquela do jovem de 18 anos mais ainda nesse Brasil. Yes, yes. Quantos anos será que eu tenho? Você está aqui, Colorado? Eu não lembro. Eu te botei? É, até eu te achar aqui. Olha o Fall. Olha o Fall. Vivaço, 38 anos. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Olha o Dino também. Olha a Bia. Não te achei, Colorado, infelizmente. Eu acho que eu vou dar uma segurada aqui no trigo. Eu vou plantar um negócio para... Para ser burro, né, Alan? Plantar uns trevos aqui. Vamos botar adubo ali. Tem mais adubo, não. Pode vir, pode vir, pode vir. Estamos bem. 110. Não tem casa para mais gente. Calma. Calma, calma. Está tudo calculado. Nossa vila foi criada com o pretexto de receber moradores. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Cara, eu quase se construí ele no lugar certo, mano. Nossa vila foi calculadamente feita para receber novos moradores, mano. O posto comercial tem um mercador. Falta de moradias. Eu já vi esse morador ou é outro? A gente tem 10 coros só. Já tem uma cesta. Acho que o pessoal já está pegando cesta. Sapatinho já tem 21. Mas eu não vou vender não, mano. Cadê a rua para o mercado? Calma, cara. Você não entendeu, Spring. Como é que vai ser? Eu estou esperando ver como vai ficar a situação. Aí eu vou mudar o mercado de lugar, mano. Eu vou matar o Spring. Cadê ele? Só para ele parar a gente no meu saco, mano. Caralho, você quer ser prefeito na minha cidade, Spring? Me pouca, né, mano? Fala sério, velho. O cara que é só porque o cara mora na minha cidade, ele acha que ele pode me cobrar. Pronto. Pronto. Vai ter que ir um pixel para... Nossa, aqui é o sweet spot para o mercado. Aqui, ó. Perfeito. Pronto. Vamos mudar o mercado de lugar. E agora já dá para a gente pensar em criar uma... Uma vila aqui também. Deixa o mercado ficar pronto, né? Aí, Jão. E aí, Jão? Jato. Jão. Puta, mano. Pelo que eu te chamo, velho. Brilha pelo 5, velho. Brigadão. Ô, saudade de um roquetinho. Pena que eu me aposentei, mano. Saudades das nossas madrugadas juntos. Eu, você, o Felipe. Fazendo altas loucuras, mano. Porra, pena que eu aposentei, mano. É sério, velho. Agora eu sou um construtor de cidade, mano. Você quase recaiu. Ô, pior que eu estou com vontade de jogar um roquetinho. Eu não vou mentir, mano. Ah, nossa vila está linda, mano. Tá, aqui vai ser nosso... Nossa praça. E dá para meter até mais uma casa aqui já, ó. Tá aqui. Vem do ladinho do mercado. Pronto. Perfeito. Com o pixel ali para o lado, mas está safe. Ó, está vindo gente para a vila. Tem quatro doentes. Isso que é foda. Padma, abre a plus 9. Esse jogo está me dando saudades do Frostpunk. Vou já abrir. Ou pior que eu, vira e mexe, me dá uma vontade de jogar Frostpunk, mano. É que eu não terminei a expansão, né? Eu terminei só o jogo base, né? Os caras estão doentes porque não tem sabão. E por que o saboneiro não faz sabão, velho? Colendo bagas. Cadê a casa do sabão, mano? Eu sou cego? Porra, os caras têm coisa para fazer sabão. O que está faltando é competência, mano. Será que está faltando? Tipo, se tivesse rato na minha cidade, alguém falaria... Alan, tem rato na sua cidade ou não? Aparece? Ah, tá. Então não tem rato na minha cidade. Está certo. Eu acho que as casas já já vai começar tudo a upar, viu? Falta só alimento. Daí a gente vai ter as 25, talvez, já já. Ah lá, já temos 15. Uh! O aldeão piorou. Ah, a febre tifoide virou pneumonia, mano. Perdemos 310 linho devido a uma frente fria inesperada. Porra, mano. Foda. Esse daqui falou que não tem animal para caçar. Sendo que, mano... Ah, tá. Agora talvez tenha acabado os animais mesmo aqui nessa região. Vamos ver se a gente acha uma região mais interessante, cara. Cara, acabou os animais. Matamos tudo, chat. Gente, acabou os animais. E agora? Aí, o pessoal está se curando. O armazém dessa constru... Oh, olha... O armazém de todos os... Por que que está cheio? Nosso curral... É isso que está faltando? Não, o curral não... Só guarda pedra, não guarda negócio. Onde que guarda comida? Carne. É aqui? Está cheio. Nossa, está muito cheio. A gente precisa de tijolo, mano. Para aumentar o armazém. Não cabe mais nada, mano. A gente precisa... Nasceu mais dois. As casas estão upadas? É só o pessoal pegar erva? Tem alguma colhedora pegando erva? Quem que é o colhedor aqui de cima? Ah, está pegando erva. Deixa eu ver como é que estão nossas ervas. Não tem erva. Cadê a erva, mano? Pouca lenha. Ah, mano. Começou. Um aldeão não suportou. Criança morreu. Gente, perdemos uma criança para pneumonia, mano. Ah. O cemitério já está crescendo, mano. Olha lá. As casas já estão ficando tunadas aqui também. Como você dorme à noite, monstro. Não tem um tanto de tronco. Cara, a gente precisa pegar pedra. Será que eu faço outro acampamento para pegar pedra ali? É difícil pegar pedra nesse jogo, né? Tem algum trabalhador aqui para eu comprar coisa? Eu preciso comprar alguma coisa, chat. Eu esqueci o nome. O que eu preciso? Tijolo, mano. Eu preciso de tijolo para a gente melhorar. Olha aí! Nossa, quase desmaí. Fique sentando. Reapro Z7. Reapro Z4. Muito obrigado, mano. Foram tornas hoje? Deus me livre para os caras me sniparem. Não dá para ser feliz jogando aquele jogo, não, mano. Tem quatro pessoas no Brasil que jogam. Até os caras bons ainda vêm fazer graça nos torneios, mano. Eu não vou ser feliz, não, mano. Caralho, chat. Nosso estoque de alimento está baixo, mano. Por que está baixo nosso estoque de alimento? Dois animais da fazenda. Nossa fazenda está muito... Será que eu abato um animal? Caralho, uma vaca dá 500 de carne. População, 11 de 11. Calma, tem 11 na minha fazenda? Eu não tenho tanta vaca assim, tenho? 11? Ele já quer matar as vacas? Já matei uma, só pela cor dá para a vida, mano. Dá licença. Aí, chegou um mercador. Vamos lá. Deixa eu pausar o jogo para eu pensar melhor. Cara, vela é um item inter-foda-se de vender. Ouro, está na média. Vamos vender esse ouro que eu já tenho guardado aqui. Ela está em alta, está acima da média. Dá para a gente fazer uma graça com essas velas, hein, chat? Vamos vender aqui. 30 velinhas. 28. E o que eu queria comprar? Tijolo, né? Você tem tijolo, meu príncipe? Por que não tem tijolo, né? Que pena, viu? Eu achei que eu gostaria de ter um tijas. Gostaria de ter um tijas. A gente está precisando de tijolo, mano, para melhorar a nossa vila. Tá, como é que está a nossa situação? Então, está chegando outro mercador. Tá, a gente precisa de... 8 casas melhoradas e... 25... Algumas pessoas a mais. Tem alguém fazendo roupa? Tem uma pessoa fazendo roupa. Vamos botar mais um para fazer roupa. Porque eu acho que a gente tem bastante coisa aqui. 11 saqueadores avistados. Ah, é lá em cima, né? Vamos bater uma aposta. 8 reais. Perdi. Ah, porra! Entraram pelo meio da cidade mesmo e foda-se! Segura os caras! Segura os caras! Nossa, vão sabugar meu ouro! Eles estão quebrando meu ouro! Mata os saqueadores! Eles estão quebrando nosso cofre da cidade! Ah, corre, caralho! Corre da minha cidade, porra! Cara, esse arqueiro é bom. Ah, é o Handlers. Eu ia botar o nome dele de Alanzoca Filho, velho. Pô, fiquei triste. E aí, parça? Você vende... Vou pausar para eu prestar atenção. Cate, vende tijolo. Quanto tijolo a gente quer? Vou comprar 50. 50 tijolão. Ah, agora a gente consegue melhorar o mercado aqui. Não consegue, porque eu não tenho dinheiro. Onde meu dinheiro foi? Calma, eles roubaram mesmo? Não. Eles roubaram mesmo? Como é que eu sei que eles roubaram? Itens saqueados nenhum. Seus mentirosos! Roubaram porra nenhuma, cara! Nenhum, mano. Roubaram nada, mano. Para de mentir pra mim. Coisa feia, velho. Coisa feia. Mentir pro Alan Dezocro, velho. Você tinha 800? Então, mas eu comprei... Calma, eu não entendi o que aconteceu. Eu gastei no tijolo. Mas não gastou o dinheiro do mercado no tijolo? Eu tinha 2 mil, não tinha? Você vendeu ouro? Gente, o ouro que eu vendi é a pepita de ouro. Não era ouro. Ouro. Era ouro que já estava no mercado. É, eu gastei 500 para fazer a praça. Mas eu já... Eu estava com 800 mesmo assim. Eu não estava? O que está faltando aqui? Como é que a gente precisa de erva? Quem aí tem erva fácil? Aqui tem erva. Ah, não. Aqui é defumador, mano. Cara... Não, essa pessoa está trabalhando em um lugar muito bom, a Bia. Eu preciso da outra erveira. Cadê a outra erveira? É você. É, você está no lugar meio meia bomba. Vem pegar essa erva aqui. Olha o velho. Vem pegar aqui que tem erva. Pega a erva ali. Olha que só tem uma erva aqui, mano. 13 ervas, né? Ó, aqui tem erva também, mano. Nossa, aqui tem muita erva. Mas esse cara está trabalhando em um lugar bom, mano. Item saqueado! 758! Eu fui roubado mesmo, cara! Nossa, eu estou impressionado. Cara, o foda é que, mano, não tem como eu fechar a minha vila inteira, tá ligado? Eu vou fazer mais torre mesmo, velho. Depois eu vou fechar a minha... Ou eu faço um quartel para ter soldado também. Cara, 250 de ouro. Acabei de ser roubado. Olha lá, custo mensal, 8. Isso que é foda, mano. Vou ficar com 8 reais a menos ali, velho, por mês. Estou pensando, chat, calma. Não, eu vou fazer mais uma torre aqui. Eu vou fazer mais uma torre aqui. Eu acho que já vai ajudar. 3 torres, mano, segurando o cofre. Pô, tem 3 torres segurando o cofre, mano. Tem 43 de lucro. Então, se eu perder 8, eu vou ficar com porra. O foda é que... Vamos fazer esse quartel, vai. Vamos ver, mano. Vou botar ele bem aqui perto, ó. Porque ele funciona como defesa também. Ele vai ficar bem do lado do cofre, velho. Ele vai ficar bem do lado do cofre, mano. Custa 250. Tá, calma. Segura, segura, segura. Segura essa construção aí que... Tá faltando dinheiro. Aí não é a casa das vacas? Não, a casa das vacas é aqui, ó. Nasceu mais 2. Cara, da onde que eu perdi 10 tijolos? Eu tinha 50. Eu comprei 50. Tá faltando erva aqui e alimento ainda. Ó, mais uma casa já foi melhorada. A gente tá quase conseguindo upar pro nível 3, chat. Hoje a gente vai upar. Pô, são 8 horas, velho. Tá safe. A gente só precisa de mais 5 pessoas. 150? Não era 125? É 150? Eu achei que era 125, mano. Os caras roubaram até tijolo. Mano, os caras passaram a mão, velho. Não, mas a gente tá com lucro bom, mano. Tamo com lucro bom. Eu preciso melhorar... Mano. Caralho, precisa de nível 3 pra eu melhorar o depósito, velho. É aqui que eu guardo o carro ou é no porão? Cara, é o porão. Não tinha um negócio que chama porão? Onde que é essa giromba desse porão? Calma aí, eu não lembro onde é que eu construí esse porão. Ah, é aqui o porão. É... Eu quero melhorar o porão. Como assim ele não atende? Eu tenho tudo o que ele pede? Ah, tá. Não, é nível 3. Eu sei que tá pegando fogo, gente, mas o pessoal apaga. Não preciso me preocupar, não. Tá, vamos dar uma fertilizada aqui. Vai ter mais um trigão ali. Como é que tá a situação aqui? O pessoal tá trabalhando aqui plantando linho. Vamos plantar mais linho. Aglomerado de cogumêrda. Apagando incêndio. O pessoal tá fazendo roupa aqui. Já tamo bem de roupa. Nossa, vai acertar um morador aqui no meio da cidade. Tá muito grande. O quê? A vila? Ô, tá mó grande, né, cara? Nossa, tô muito feliz. Minha vilinha tá muito bonita, velho. Eu já tenho dinheiro pra fazer essa giromba? Já? Vamos construir isso daqui, vai. Construir esse quartel que, mano, eu não quero sofrer roubo de novo, não, velho. Depois que eu terminar os muros, eu tenho que... Mano, o foda é que, assim, nunca vai parar de crescer minha cidade, né? Que horas... Quando que eu vou fazer um muro, tá ligado? Tá ligado? Chate, nosso quartel está pronto. Temos um quartel. Custo de recrutamento. Você tá brincando que gasta dinheiro. Ele não tem arma. Oito reais mensal, chate. Nossa, quanto mais guarda, mais dinheiro gasta! Não, não é uma criança, né, isso daqui. Ah, não, 18 anos, mano. Tá seca. Porra, mano, é muito dinheiro que gasta, velho. Nossa, as vaquinhas, que lindo. Nossa, os soldados vão treinar do lado das vacas, mano. As vacas entrando no quartel. Tá uma varz essa cidade aqui. As vacas entrando no quartel. Foda-se. É, mano. Ah, mas estamos... Tá rendendo dinheiro aqui. Dois novos aldeões. Vambora, estamos com o caso. Falta 29. Ah, a gente só não tem erva aqui. Por que não tem erva nessa giromba? Por que não tá vindo erva pra cá? A gente precisa de... A gente precisa trazer erva pra essa cidade aqui. Tá faltando erva, mano. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Itens da colônia, 11 mil. Pô, a gente tem bastante flecha. Certeza que o Kenshin tá usando tudo? Caralho, mano. Breno, Breapolis 1 ano. Blasio, Breapolis 9. Construção atacada. Atacada por quem, mano? Ah, tem um urso quebrando a parede aqui. Cara, a gente não tá pegando pedra. Parece que você vai me perguntar por que, senhor Alan. Não sei, velho. Eu não quero. Mandar eles pegarem pra lá. Gente, alguém vai colher essas tronco aqui? Ó o urso. Vai falar que esse daqui é o dino correndo do urso, mano. Imagina. É a Loana. Vamos, gente. Mata esse bicho aí. Cara, os caras não conseguem nem matar o urso. Imagina os invasores, velho. Gente, acerta o urso! Mano, ninguém acertou o urso, velho. Eu tô impressionado. Faz upgrade na estrada? Não, gasta pedra. Eu não tô com muita pedra, mano. É pedra que gasta? É 30 de pedra, mano. Tá louco. Aí vira uma estrada de pedra? Eu podia melhorar só essa aqui, né? Vai pra fora da minha cidade. Calma, gasta rouro também? Por que eu perdi o urso? Por que eu perdi o urso? O Aldeão pegou escorbuto. Opa, melhorou a estrada? Ah, já... Ah, não. Melhorando. Não melhorou ainda. Alguém vai melhorar. Vamos ver se vai virar de pedra mesmo. Opa! Melhorou mais duas casas. Ótimo. Vamos ver. Temos já as 25 propriedades. A gente só precisa de pessoa. Não, eu tenho no mercado esse dinheiro. Tá safe, 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 tá safe. A gente tem esse dinheiro guardado no mercado, chat, nosso mercado tá... É um mercado bem, bem dinheiro. Aí, ó, tamo 1.500, porra, tá tranquilo. A gente só precisa de pessoas na cidade agora. Ó. Metei até mais casa já. Tá bom, tá bom. Vai ter mais umas casas aqui. Botar um pocinho artesiano aqui. Eu acho que é uma boa também. Onde faz poço mesmo? Botar um pocinho bem aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Caramba, ô, minha vila tá muito bonita. Eu acho que eu devia começar a fazer cidade na vida real, cara. Pois, daqui é coisa de, assim, Abu Dhabi, tá ligado? Lá que eles fazem umas cidades planejadas, né? Na Arábia, não é? Porra. O cara não quer fazer uma cidade de 500 quilômetros lá? Vertical? Porra, me chama que eu faço, velho. Caldeão curado. Lógico que tá curado, mano. Ih, caralho, vai precisar de lenha, né? Ah, não. Já tá os quatro cortando lenha. Foques de alimento baixos. Ai, gente. Vocês aguentam. Vai passar pelo inverno aí. Não tem como. Vai, vai, vai. Vocês aguentam. Tem que aguentar. Tem que aguentar. Já acaba, gente. Já acaba. Ah, eu preciso de mais gente na minha cidade. A gente tá com 140. Acho que com essas duas casas que terminaram, vai pra 150, se pá, né? Aí é só vingente. Só vingente. Falando que projetou Dubai, foi? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Tá, tá terminando ali. Vamos ver. Vai pra 145. Ah, não. Era um poço ali. Pronto. Passou já o inverno. Ano novo. Opa! Três animais nasceram. Chat, não tô dando conta aqui, não, mano. A gente vai ter que matar bicho. População. 12 de 11. Abate um. Abate um. É. Desculpa, vaquinhas. Mais uma vai ter que ir de comes e bebes, mano. Porque nossa população... Dá pra eu aumentar o tamanho da população, mas... 11 já tá bom o suficiente pra mim, mano. Abate uma vaca aí. Abateu? Como é que eu sei que abateu? Abateu. Cara, tem muito leite que tá rendendo. Como é que faz queijal? Calma. O depósito de armas produz armaduras. Só que requer... Carvão. A gente ainda não pega carvão, mas dá. Precisa de ferro. A gente ainda não pega. Não, a gente pega, mas a gente não derrete ferro ainda, né? Eu acho que vai virar aqui pra derreter ferro. Forja. É, é aqui. E aqui é a forja do ferreiro. Daí a gente vai fazer uns bagulho foda, tá? Tá, tamo indo, tamo indo, tamo indo. Poxa, eu ia ter um salve, né? Só que... Moro um brega. Confirma. Tá salvo. Tá, acho que mais uma casa a gente já vai tá... O faldeão pegou o grip. Pegou um mercador. Nice. Vamos trabalhar aqui fechando a rua. Porra. Valeu, velho. Que giromba esse jogo, viu? Aí. Tá, chegou dois mercador. Mano, os caçadores não tão achando mais caça não, chat. O que que faz quando o caçador não acha mais caça? Demite? Me desculpa. Pra mim isso é falta de competência. Já valia o avistado. Vamos ver se é a vista mesmo. Bora mais o mapa? É, deixa eu... Pô, mas daí é muito longe, né? É água, eu acho. Não tá deixando... Tá deixando descer. Ó, aqui tá falando que tem muito bicho. Olha aqui quanto! Cara, como que eles falam que não foi avistado? Olha o tanto de bicho que tem aqui. Todo mundo foi explorar, mano. Cadê as ervas? Não, pegamos ervas. Deixa eu ver os mercadores aqui, o que que eles querem. Reminho, vem, meu filho. Vem. Tem que descer, tem que descer, tem que descer. Olha, 300 conto por armadura, hein? Cotas de malha. PC. Reminho, vai ficar com calor daqui a pouco. Tá muito quente o PC. Ah, não. Eu não preciso de dinheiro, eu tô safe. Eu tô fazendo cesta? Aldeão atacado por um predador. Corre! Corre! Caralho, é um javali, mano! Como caçadores? Vocês não falaram que não tinha nada na cidade? Mata o javali. Matou. O Aldeão piorou. Porra, piorou da gripe pra pneumonia. E o que que você tá andando pela rua então, Rona? Ah, o linho... Oh, o linho tá rendendo, viu? Esse aqui, eu tô cultivando alguma coisa? Ah, eu tô cultivando trigo também. Ai, mano. Rucanu, Nis, Brábulo Sub, Dreadful Horizon, Brábulo 35. Quase três anos no jogo que você vai me dar mês que vem de aniversário. E tal uma live de altíssima qualidade? Mentira, talvez não seja tão... Chat! Faltam apenas 20 pessoas. Pô, 20? Gente, é muita gente ainda, velho. Opa, nasceu mais dois, hein? A estrada ficou bur... Eita, porra, a estrada! Caralho! Eu não melhorei essa? Não, tá melhorando ainda. Cara, o pessoal anda muito rápido na Ruinha Nova. Ô, ficou mó bonito. Se você segurar o shift, eu sei que fica reto. Eu tô segurando, gente. Quando a rua tá reta, é porque eu segurei o shift. Pô, essa daqui não tá conectada. Tá? Cara, parece que não tá conectada. Porque não tá, né? Mas não conecta. Será que eu vou ter que dar uma aumentadinha, assim? Tipo assim, ó. Daí conecta. Tá destruindo e fazer de novo. Pô, eu tenho que destruir... Até quebrei, mano. Eu tenho que destruir a rua inteira? Cara, já tamo com... Caralho, mano. Nosso lucro tá alto, hein, agora. Cara, tá tudo cheio. A gente precisa urgente dessas pessoas aí novas na vila. Porque tá foda, mano. Gente, para de cortar lenha. Já tá com muita lenha. Aí. Muita lenha pro meu gosto. Cara, e tá faltando pedra também. Aqui tem pedra, mas... Aqui também. É difícil pegar pedra, né? Acho que eu preciso fazer um outro acampamentozinho. Tipo esse aqui. Pra pegar pedra. Ah, o pessoal tá pegando pedra. Pra poder eles pegarem mais pedra. Já, já esse ouro vai ser rapado? Eu e o Kent vamos planejar o assalto do século? Poupe, né? Poupe. Poupe. Vai ser rapado, mano. Nossa, mano. Eu tô muito orgulhoso da minha cidade. Quem imaginaria que eu ia ser tão bom em fazer cidade, né? Olha a nossa plantação. Que lindo! Tem negócio pronto pra eu... Não tem. Quase. Nossa, tá muito linda a nossa cidade, velho. Só que a comida tá meio... Autântica, né? Tem alguém pegando ali? Tem. Nosso colhedor tá trabalhando aqui em altíssima qualidade. Vou precisar mandar alguém explorar pra cá. Ai, foda-se. Tá bom, né? Chat, faltam 20. Porra, 20 ainda, mano? Eu sei que o estoque tá baixo. Tá difícil. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Que os estoques tá baixo. Parece que não aumenta. Eu vi um 210. Aí, 210. Aceito! Nove, porra! A gente vai precisar de mais comida. Tá chegando muita gente na vila, chat. Faltam 10 pessoas, chat. 10 pessoas na nossa vila, mano. Só que eu acho que a comida vai ser um fator determinante. Tá em falta, mano. Tô pronto. Mata a vaca? Não, mano. No inverno, talvez eu mate. Já tá quase, né? Chegando aqui, mano. O que tá rolando com a comida? Cara, a gente tem mil, carne cozida, grão. Cadê o pão? Cadê o Alanzoca Jr.? Por que ele não trabalha, o Alanzoca Jr.? Por que o Alanzoca Jr. não tá trabalhando? Acabou a ferramenta pesada. Calma, cadê a minha ferramenta pesada? Ela acaba? Ela acaba? Eu vou ter que comprar outra? Nossa, eu não sabia que acabava. Vou ter que comprar outra. Por isso que não tá fazendo pão o Alanzoca Jr. Olha o tanto de grão que a gente tem aqui. Mano, podia chegar mais 10 imigrantes aqui na nossa cidade. Só pra gente ter as pessoas necessárias já conseguirem meter o nível 3, né? Mais umas duas casinhas. Já tá no grau pra nós. Né? Major, Breaplo 16. Major? Major? Major, né? Jason, Breaplo Sub. Diego, Breaplo 19. Isso aí é karma. Você recusou a mulher com o filho. Que mulher com filho, cara? Nem fala isso. Só porque tem a foto. Toda foto é igual, mano. É imagem ilustrativa. A gente tá tão perto, mano. A gente tá tão perto. Puta, chegou o inverno. Vai chegar. Vamos ter que matar duas vacas aqui. Foda-se. Cara, mas acho que o problema não é a comida. Porque tá cheio aqui, ó. Tem comida aqui. O problema... Na verdade, eu não sei qual que é o problema. Eu tô falando como se eu soubesse, mas eu não sei, não. Armazenamento, então. O problema é que eu não consigo melhorar o armazenamento. Tipo, eu consigo melhorar do curral. Mas o curral armazena pedra. Então, tipo... Não é isso o problema. Teria que ser o porão. Mas o porão eu preciso nível 3, velho. Oxi. Ah, porque tá pausado. Daí buga, eu acho. Ah lá. Ah, não. E tá bem de armazenamento. Não tá full. Tá 840. Ah, acho que é que o pessoal pegou agora. Será? Ah, é. Eu poderia fazer outro, né? É uma boa. Mas não. Mas não tá mais cheio. Agora. Esquecido esse detalhe, mano. Meu Zé Ruela, né? Ó, tá tudo cheio. O armazém do oleiro tá cheio. Eu acho que... Eu acho que é bom a gente melhorar o curral já, tá ligado? Vamos melhorar o curral, vai. Pouca lenha. Ah, não. Começou. Leite e mel? Você não ent... Cadê o leite e o mel? Onde guarda leite e mel? Ó, mel guarda aqui. O leite? Onde é que eu guardo o leite? Sebo tá full também. Nossa, tá acabando muito a comida, mano. Leite zero. Não, é aqui o leite, né? Mas por que que o leite não tá lá? Tão usando? Tão tomando leite? Não, calma. A gente passa por esse inverno. Relaxa. Aí, passamos. Tá acabando a comida? Pra caralho. Nasceu mais três animais. O bom é que a gente já abate eles. Abate dois. Aí, ó. Vai dar mil de carne. Vai dar mil de carne, mano. Porra, mil de carne é muita carne. Vocês não concordam? Ó, melhorou nosso... Curral grande. Agora... Dá pro pessoal trazer muita lenha pra... Pra lenhar. Plantações perdidas pra doença. Caralho, perdemos 36 linho. Tá, não foi tanto linho. Terrugem do linho. Carregada pelo vento pode ser do controle. Com potencial de esparar... Ele se espalha facilmente pra outros campos de linho. Tá, vamos trocar o linho então um pouco. Porque a gente tá com muito linho, né? Vamos plantar aqui. Plantar repolho? Eu nunca plantei repolho, mano. Plantar um repas. Então tá um repas. Já que deu merda no nosso linho. Depois a gente volta com o linho. Eu tô com bastante linho. Pô, a gente tá com dois mil linho. Tá safe, velho. Faz mais uma loja de transporte. Será que é isso que não tá dando? Por isso que o pessoal não tá pegando os negócios. Tá faltando transporte. Carroça, loja. Será que a gente tá precisando de mais gente pra trabalhar aqui? Mais uma loja carroça, mano? Vamos ver o que é que esse tiozão aqui tá trabalhando a venda. Olô, o cara tá pagando bem nas velas, hein? Mete aí, então. Vamos vender metade dessas velas. Foda-se. Plantações perdidas pra doença. Pô, ele tá pagando bem em roupa também, hein? Vamos transpirar aqui, então, metade das nossas roupas também. Pô, nem tô precisando de dinheiro, né? O cara é muito ganancioso. Tá, vamos vender essas velas aqui. Mais milão pra nós. Vamos vender essas camisinhas aqui pra ele. Ele não quer comprar camisinha, ele só quer vender, caralho. Tá, volta a camisinha pra lá, então. Tá pegando fogo. O pessoal apaga. Não, a gente tem posto espalhado pela cidade inteira agora. Tá safe. Tá, esse daqui... Ó, ele vende ferramenta pesada. Vamos comprar uma. Uma, 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 uma. Uma, 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 é. Uma, 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 é. Uma, 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 é. Aí, pro pessoal aqui poder trabalhar. Fazer trigo e fazer pão na nossa vila. O que que é isso aqui? Pô, podia chegar mais gente na minha cidade, né, chat? E o Rocket? Aposentei, índio bombado. Bombado, mano. Aposentei, mano. Ó, e essa porra aqui também tá cheio, mano. Tá tudo cheio, velho. Aí, pronto. Ah lá, tem porcentagem. É verdade, gasta ferramenta, mano. Caralho, será que eu construo outra loja de carroça, mano? Onde que fica a loja carroça? Vamos botar uma loja carroça aqui. Não, aqui eu vou... Oxe, largou. Eu vou tapar a entrada do celeiro. Onde eu boto mais uma carroça loja? Boto aqui mesmo no centro. Boto mais um pouquinho do lado aqui, tá ligado? Pra dar uma desviada. Pra pegar itens daqui. Graças a Deus, a povo inventou o Rocket. Caralho, cara. Deixa eu não sei onde é que eu boto a loja carroça. Bom, a gente pode mudar de lugar depois, né? Então, vamos botar aqui mesmo. Construir aqui mesmo. A gente pode mudar de lugar depois. Tem erro não, tem erro não. Ó, o meu... Vamos, gente. Alguém muda pra minha cidade. Eu preciso de 11 pessoas. Nasce criança. Boa, Faw! Boa, Faw! É isso, mano. Nasceu mais dois. Nasceu mais dois. Tá morando na minha casa, inclusive. Vambora, vambora, vambora. Quero nascença, quero nascença. Cara, é uma máquina. Não, todo mundo dessa vila é o Faw. É filho do Faw. Não tem alguém que não seja filho do Faw. É a família do Faw. É a grande família do Faw, essa daqui. Nossa, a vila tá muito linda, chat. Eu tô assim. Em bas bas cas... As, 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 asdo. Na Carolina, Bréplus 9. Sir Net, Bréplus 32. Eu sou o pai do Faw. Você é Spring, o pai do Faw? Agora, vamos botar mais um pra trabalhar aqui? Aí, perfeito. Mais uma carroça loja aqui. A gente já tem duas pra atender bem a cidade. O que a gente tá perdendo pra doença? Repolho. Porra, mano. Porra, gente, perdeu o repolho. Nossa. Upgrade nas ruas, né? Eu tô com pouca pedra, mano. Quando eu consegui uma forma... Pegar mais pedra... Acho que pra eu pegar mais pedra... É só eu criar um outro acampamento mais perto dessas pedras aqui... E meter os caras pra pegar pedra, né, mano? Não tem muita pedra. 120, 20... Ó o Spring. Trabalhando sozinho, pegando minério. Spring. Vou mandar alguém pra trabalhar com você, tá? Tadinho do Spring, mano. Ó, o pessoal aqui fez carroça... Fabricando armas. Oxi. Carroceiro fabricando armas, mano. Ó, tamo com bastante carne. Cara, a gente vai chegar no inverno com bastante carne, velho. Nem como. Mano, 17 saqueadores. Meu Deus, mano. Não rouba meu ouro. Por favor, mano. Transfere o ouro pro mercado. Foda-se. Vai ser uma divergência. Eles vão achar que tá o ouro no cofre, mas o ouro no fim do... Caralho, é muito saqueador! Destruíram minha construção. Calma, eles estão em retirada. Eles estão em retirada. Eles bateram em retirada. Eles bateram em retirada. Ninguém morreu, eu acho. Reconstrói isso daí. Calma, calma. Eles batem em retirada. É, chat. A gente vai ter... Ele perdeu o ouro? Não, mano. Eu mandei o ouro pro... Não, mandei o ouro pro mercado, mano. Tá safe. Mandei o ouro pro mercado, ó. Olha lá, ó. 3 mil tem que ter. Olha lá. Tá tudo aqui o ouro, mano. Fica tranquilo. Deixa eu ver o que eu perdi. Nenhum saqueado. É, chat. Eu acho que a gente vai ter que começar a fazer umas barreiras, viu? Depois a gente vai moldando conforme o tempo, eu acho, mano. Porque tá perigoso isso daqui, viu? A gente vai ter que começar a fazer umas barreiras aqui, velho. Talvez aqui assim, já, ó. Depois a gente vai expandindo, né? Soldados não tem, não? Então, eu não tenho. Sabe por quê? Porque eu tenho um soldado. Não, esse daqui é o poteiro. Eu tenho um soldado, mas ele não tem arma, mano. Quase, 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 quase. Por isso que eu queria upar logo essa vila. Porque daí eu vou conseguir craftar a arma. Deixa eu fazer mais casa, que acabou. E com sorte vai vir mais gente morar nessa vila e ficaremos uma vila maravilhosa. Sai daqui, ó, atratividade. Por que que não é tão baixa a atratividade desse local? 144? O que que tem, gente, meu 144? Ó, tem bastante gente na nossa vila, né? Falta seis, mano. Ó. Casa, a gente já tem casa o suficiente pra 150. Vai, gente, eu preciso de alguém imigrando. Imigra pra cá, alguém. Um pocinho aqui, vai. Nasceu mais dois. Boa, falo, boa, falo, boa, falo. Vambora, vambora. Tamo quase. Sem forragem é o suficiente pro inverno. O que que é forragem? Ô, louco, como assim sem forragem? Acabou o trigo? Caralho, cara, tem 2.300 de trigo. Como não tem forragem? Não é só vocês pegarem forragem? Forragem, não trigo? Ué, mas é a mesma coisa aqui, ó. Ele pegou trigo, cancelou. Agora tá falando que tem forragem. Preciso melhorar essas ruas, né, mano? Mas eu preciso de pedra, velho. Poxa. Só tá cortando muita lenha pro meu gosto. Vixe, aqui acabou as... Vou pegar mais... Árvores aqui. Eu preciso de outra barraquinha dessa de... Cara, tá vindo... Mano, agora tá difícil. A qualquer momento a gente pode perder a vila, velho. Tá vindo muito saqueador, cara, agora. Agora eu preciso ter cuidado, mano. Eu preciso fazer muro. Só que eu preciso pensar de uma forma... Remy, você tá de pé porque você tá com calor. O que é isso aqui? O toque de comida está baixo. Calma, já já passa o inverno. Já já passa o inverno. Mais quatro pessoas, mano. É isso que a gente precisa. Quatro pessoas. Vem. Agora eu tô sentindo. O Fal vai meter mais quatro agora. Vai, Fal. Quatro bonecos, mano. Tá no inverno, você não pode sair na rua, Fal. Melhora as torres e faz um hospital. Tô sentindo o desvio de ouro pra curar a calvície. Não dá pra melhorar as torres, mano. Cara, eu posso botar mais gente dentro da torre. Porra, aí é easy game, né? Porra. Aí é easy game, chat. Gente, eles destruíram outra torre? Eu só tenho essas torres aqui? Chat, nasceu três animais e nasceu um novo aldeão. Aldeão curado. Faltam três pessoas. Então, hoje, com certeza, a gente vai... Caralho. Hoje, com certeza, a gente vai... Chegar no nível três, mano. É o último, né? Ou tem nível quatro? Não sei ver. Nem sei se dá pra ver. O que eles querem? Entretenimento. Seus aldeões estão infelizes porque a cidade não possui locais de entretenimento. Irmão! A gente não aprendeu a fazer entretenimento ainda. Aprendeu? Olha lá, ó. Bar é só no nível três, meu parça. A gente não tem entretenimento ainda. A vida não é fácil, não, cara. Ah, mano. Aqui tá cheio de sebo. Não é carne que tá full. Tá ficando cheio de sebo e de... Será que se eu botar mais gente pra trabalhar aqui e ficar mais jogo? E sebo faz sabão, né? Vamos botar mais gente pra fazer sabão porque tá ficando cheio de sebo e de pele. Carne tá safe. Vamos botar mais gente aqui pra... Daí eles vão aqui e pegam... Pega as coisas que estão guardadas. Vamos ver o que esse tiozão aqui tá querendo revender. Raiz medicinal. Sapato. Por que que eu só tenho cinco sapatos, mano? Alguém roubando sapato, mano. Onde que tu tirou tanto mel? É, só um doce, né, ô Spring? Cara, eu tenho muito mel, mano. Não, cara, eu tenho 500 mel, velho. Pô, acho que... Quantos que eu tenho de cera? 300? Porra, dá pra botar alguém pra trabalhar com o Dino aqui fazendo vela, né? Temos muita cera, mano. Aqui pra melhorar... É, mano, a gente precisa urgente esse nível 3. Vai, por favor, vem três pessoas pra cidade. Três pessoinha, mano. Três pessoinha pra cidade. Nasce três, sei lá. Nível 3 vai ajudar muito a gente, velho. A gente precisa muito do nível 3. City shot, não vem três pessoas, mano. Ah, eu sou bom em fazer vela? Cê é, Camille? Então cê vai virar amiga do Dino, tá? Ó, parece você, Camille. Mas você é essa pessoa, tá? É o que importa. Puta, cê tá abrindo sacanagem que nasceu dois em vez pro um, mano. Em vez de nascer três, quer dizer... E faltou um... Ah, mano, na moral, velho. Tá brincando comigo, velho. Vamos, Falmete a Play of the Game, mano. 52 se formaram. A escola Alanzoca fazendo história, hein, chat? Escola Alanzoca de gameplay. Fazendo aula, hein? Leozano, viá pelo 7. Clean Student, viá pelo 8. Esqueci de inovar o sub. Obrigado, mano. Squeeze, viá pelo Z7 também, mano. Alan Daniel, viá pelo sub. Picles Felix, viá pelo 6. Muito obrigado. Falta três meses pra nascer. Posso ser um desempregado da sua cidade? Cara, deixa eu ver quem tem cara de desempregado aqui, mano. Pô, ninguém tem cara de desempregado. Aqui é o Matheus. Deixa eu ver o Craig. Pô, tem 12 anos. Vai ser você, tá? Quem que queria ser mesmo? Pronto. E nossa Isadora, que está vendendo óleo de cobra? A gente precisa... Mano, eu tô louco pra melhorar pro nível 3. Por favor, uma pessoa. Uma. Não é muito pedir uma pessoa. Por que a rua não terminou de ser feita? Raminho, você tá com... Não, Raminho. Põe, meu filho. Você tá quente. Aldeão curado. Boa, se morresse... Ia ser foda. Né? Esse Raminho é um sapeca mesmo. É, ele... Olha a carinha dele aqui, ó. Ah, vocês não enxergam. Olha a carinha dele, ó. Gente, eu só tô esperando, assim, uma pessoa. Eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso de uma pessoa nascer ou imigrar pra cá pra gente ter... Cara, por que que tava onde tá cheio, mano? Eu não tô entendendo. Nasceu! A gente só precisa de ouro. Transfere o ouro do nosso mercado. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Melhora essa vila aí. Melhora essa vila aí, mano. Melhora essa vila aí... E a gente precisa dos itens nível 3, mano. Vambora, vambora, vambora. O mercado tá atendendo toda a região? Tá, tá atendendo bem a região, mano. A gente precisa meter um mercado nível 2, eu acho. Cara, aqui essa fazenda, eu acho que a gente tinha que trocá-la de lugar e meter mais casa aqui, mano. Tá lá, chat, melhorou a nossa cidade pro nível... Caralho, tem nível 4 ainda. Tá, calma. Vamos pausar, Remy, eu sei que tu ir, meu filho. Tá, uma pausada. Pra eu conseguir ler o que que a gente precisa, né? Tá, vamos lá. O que que a gente precisa, chat? A gente precisa... Forja sem sombra de dúvidas e oleria pra fazer tijolo. Olaria. Precisa de carvão, então a gente vai precisar ir em busca de carvão. Tá, vamos lá. A nossa olaria vai ficar aqui. Na frente da nossa olaria teremos a forja. Ah, não, tira a atratividade sim. Deixa eu primeiro fazer a rua aqui. Aí. A gente vai precisar de carvão. Então, já vamos na busca do carvas. Pra pegar carvão, a gente vai precisar... Aqui tem bastante carvão, mano. Cara, aqui a gente pode matar dois coelhos com uma cajadada só. Aí você vai me perguntar, Senhor Alan, como você fará isso? Pelo pai. Perfeito, perfeito. O que é Megatobas, chat? Onde estava escrito Megatobas? Forasteiros consideram a nossa cidade um pouco monótona. Mas um teatro certamente animaria as coisas. Tem teatro nessa giromba? Caralho, tem teatro, mano. Pô, vai ficar monótona. Mil de ouro? Construir o teatro. Você vai ver onde eu vou construir essa porra, mano. Toma vergonha na tua cara, velho. Pô, dá uma atratividade boa aqui pras casumbar, hein? Vão ter que meter dois bars se pá, hein? Renda 150. Eita! Vão meter um barzão, então. Vão meter um barzão aqui. Cabe aqui? Nossa, cabe aqui. Onde que é mais jogo? Aqui ou aqui? Cabe aqui? Não, aqui não cabe. O que é Megatobas, chat? Eu não sei o que é Megatobas. Tá, consegui um lugar bom pra um bar aqui. Os estoques de alimentos estão baixos. Mano, eu não sei fazer alimento, velho. Desculpa. Ah, mas pra usar o bar eu vou precisar de cerveja se pá, né? Não, chat. O cemiteiro vai ficar aqui, mano. Mano, eu não tô entendendo por qual motivo... Por qual motivo tá falando que tá cheio? O que que tá cheio aqui? Armazém tem 6 carne, 31 sebo, 4 carcaça. O que que está cheio que o jogo fica falando que tá cheio? O armazém está cheio. Gente, o que que é Megatobas, mano? É porque eu falei pra eles lerem sabotagem pra frente, de trás pra frente. Ah, tá. Nasceu mais um. Falta como? Faltando vergonha na cara. Ah, o que que isso daqui faz? Eita, porra! Tá, a gente precisa de carvas. Tá, a gente ainda não tem carvas. Eu tenho carvas? Não, eu não tenho carvas, mano. A gente vai ter agora carvas. A gente tá construindo aqui uma situação... Aqui eu quero que eles peguem pedra. Aí. E a pedra. Aí, construímos o poço de carvão. Vai ter mais duas pessoas aqui pra trabalhar. Vai precisar de carvão. Aqui, vamos meter mais duas pra trabalhar aqui também, mano. A gente vai precisar de mais... Mais recursos. Ixi, vai acabar argila daqui a pouco, hein? Vai precisar buscar outro lugar. Ah, mentira que aqui precisa de construção. Ah, tá. Mas calma. A gente já tá trabalhando aqui em fazer tijolo. Ó, já temos dez de tijolo. Deixa eu pausar o jogo pra eu conseguir ler melhor. Cara, acho que a gente vai precisar de mais... Torre de ar que foda-se aqui. Gente, o jogo tá ficando difícil agora. Deixa eu meter um salve. Né? Porque... Coloca o bar na frente do cemitério e põe o nome do bar de frente pro futuro. Impressionante. Ah, é forja. Eu fiz forja? Gusto. Pô, eu preciso de uma ferramenta pesada. Cervejaria. Se quer trigo... Ô, cervejaria a gente precisa fazer. Precisa de trigo, mel... Cervejaria vai ficar logo aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Vai acabar a nossa comida, mano. O que é esse negócio aqui? Ah, o abrigo temporário. Boa, boa. Pessoal, fica safe aqui. Tá, cadê a nossa cervejaria? Estão construindo aqui já. Vamos lá. Eu quero ser o dono dessa cervejaria. Eu gosto de bar. Ô, Matheus, você já não tá... Não é alguém aqui, não? E é, né? Tenho certeza, ó. Ficou pronto isso daqui. Vamos botar... Nossa senhora, esse daqui... Mano, eu preciso destruir essa fazenda aqui. Tá uma merda. Demola isso daqui. Como é que eu faço muro? Isso é muro? Isso, isso é muro. Demola isso daqui. Aí. Pronto. Ótimo. Vai pegar esse negócio. A olaria tá trabalhando? Tá trabalhando. Já tá produzindo. Já tem... Já tamo conseguindo até. Vamos matar animal. Vamos abater aqui. Dois. Boa. Tá, nosso carvãozinho. Ó os carvãozinhos saindo. No grau, hein? Pô, o pessoal tá pegando bastante carvão. Ótimo. Nem tá em falta de comida. Mano, tá falando que o pessoal não tem animal. Velho, mas tem animal aqui. Eu tô vendo. Ó o tanto de animal que tem aqui. Como você fala que não tem animal? Vem, ô! Vem, ô! Vem, senhor Raminho. Vem aqui. Calma aí. Vem, senhor Raminho. Vem, senhor Raminho. Tem um outro? Calma aí, chat. Eu tô com medo dos caras virem atacar nós, chat. E foder nossa gameplay, mano. Plantações perdidas pra doença. Cara, eu não tô entendendo mesmo esse pessoal que não tá trabalhando, mano. Eu não tô entendendo o motivo do armazém cheio. Não tô entendendo o motivo. Cara, o cap e o fal, os cara não para, velho. Os cara tão... Toma, 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 toma. Caralho. Ô, para de cortar lenha, mano. Tem muita lenha. Para, para, para. Acabou os peixes aqui. Será que é por isso que tá faltando comida? Eu vi um 200. Caralho, velho. Vi um 200 aqui também. Tá bom. Tá bom. Tá faltando comida, mano. Pegou mais um mercador. Vamos ver o que que os mercadores tão... Tão trazendo pra nós aqui. Argila eu não vou vender. Ó, agora a gente tá com bastante roupa de linho, hein. Finalmente. O couro tamo bastante. Então, por que que a gente tá com tanto couro, mano? O pessoal não tá... Vamos botar mais um pra fazer sapato aqui, então. Gente, por que que tá falando que tá tudo cheio, velho? Como é que eu desenho? Por que que tá cheio? Ai, por isso. Tá tudo cheio. Eu não sei desencher. Vem abrir pelos 34. Pô, nem vi que os caras tão vendendo. Alguém tá vendendo serra pesada? Pô, tá vendendo um tijas, hein, mano. Muito abaixo da média. Porra. Comprei. Comprei. Tô nem aí. Mano, tá acabando minha tábua, mano. Eu não sei como tá acabando minha tábua, mas tá. Não capa de trabalhar. Porra, precisa de cerveja pra fazer bar. A gente não tem nem tábua pra terminar isso daqui. Mano, onde é que foi para minhas tábua, velho? Será que eu preciso de outra serraria aí? O pessoal tá trabalhando, mano. Que chate. Faz a forja certa? O que seria a forja certa, meu princípio? Fala pra mim, mano. Ô, louco! Esse daqui queima tronco pra fazer carvão. Hum, I like this. Yes. Deixa eu ver o que mais tem. Forja do ferreiro. Eu fiz forja. Essa é a forja que derrete os negócios. É uma boa fazer já, né? Mas eu preciso de uma terra, mano. Hidraceiro, mano. Porra. Eu não tenho nem a madeira. Então, calma aí. Essa daqui é a forja do ferreiro. É pra fazer arma, né? Deixa eu recuperar esse material. Aí, acho que fica mais jogo aqui. Aí, nasceu mais dois. Cara, por que que tá faltando tauba, velho? Será que tá faltando aldeão? Cheguei só agora. É aqui que tem um streamer explorando trabalhadores? Claro que não, mano. Nunca faria isso. A gente precisa de um item pesado, né? Tem algum mercador aqui ainda? Algum vendia isso? Eu não prestei atenção. Não, não vende. Então, mas agora tem algum lugar que eu consigo fazer isso, né? Ah, é aqui. É no ferreiro. Mas eu preciso de um pesado. Pode vir, imigra. Pode vir. Todo mundo pra cá. Pode vir todo mundo pra essa vila. Mano, eu não tô entendendo o chat. Eu não tô entendendo essas cabanas que tá falando que não tem animal. Sendo que eu olho aqui e ó o tanto de bicho que tá marcado no mapa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Como que a cabana fala que não tem animal, mano? Conforme você tiver full comida, eles param de trabalhar porque não tem espaço no armazém. É isso, o armazém de comida, né? Foda-se. Vamos ver. Vamos ver se agora eles vão trabalhar nessa porra, mano. Agora que eu consigo upar. Porãozão já foi. Vamos ver. Vamos, vamos, gente. Termina isso daí. Vamos ver se os caras vão trabalhar direito agora. Contrações perdidas pra doença. 22 repolho. Ah, 22 não é nada. Tá safe. Aqui tamo bem. Cancela esses repolho aqui. Vamos fazer um... Esse daqui. O que eu preciso pra fazer cerveja? É o trigo sarradeio? Ah, não. É centeio, né? O que eu preciso pra fazer cerveja? É centeio mesmo, né? Cadê a cervejaria? Tá pronta? Eita porra, já fez? Grão. Ah, é qualquer grão. Qualquer grão faz cerveja. Tá. Eu acho que qualquer tipo dos trigos aí faz cerveja, né, mano? Ah, esse nosso porão... Cara, 2.500. Vamos ver? Continua falando que o armazém está cheio, mano. A não ser que agora o pessoal vai guardar os itens lá, mano. Ainda tá falando que tá cheio, velho. Cate. Precisa fazer um outro tipo de armazém? Cara, não tem outro tipo de armazém. Eu tenho todos construídos. E dois já estão melhorados, inclusive. E já tem dois fazedor de defumador. Deixa eu vir nesse outro defumador e aumentar a proporção. Vai aqui, né? Os armazém estão cheios. É, está cheio mesmo, caralho. Olha aqui como está cheio. Cheio de ar. Olha esse aqui também, ó. Nossa, lotado, né? Falta só 600 espaços. Olha esse daqui, falta mil espaços. Como tá cheio mesmo. Olha, dá pra melhorar a casa de ar. Que foda-se. Tá, temos um leite. Pessoal aqui trabalhando nossos tijolos. Nice. Estamos com tijolão. Gente, eu não sei. Eu queria muito saber por que tá falando que os caçadores... Que tá cheio dos caçadores. Eu queria saber o que que tá cheio. É sebo? Porque aí esse depósito tá cheio. Daí pode ser. Esse depósito aqui tá cheio. Vamos ver, vai. Deixa eu pegar as tauba aí. Eu vou melhorar esse depósito. Será que é sebo o problema? Cara, mas eu tô inconformado aí. Ele tá falando que não tem animal, cara. Será que ele não caça porque vai dar sebo e daí perderia o sebo? Será que o sebo que tá me fudendo? Não é possível. Ó, esse daqui também tá falando que tá cheio, mano. É o oleiro. Ole, ole, olá. Falando que tem 70 arcos. É, irmão. A vida não tá fácil, não, mano. Pô, acho que eu já tô com medo, hein. Acho que eu vou começar a meter uns muros nessa cidade já. A louca dessa cidade sou eu. Nossa, esse jogo é muito bom, cara. Caramba, bolas piparolas, mano. Caim, breá pelos quatro. Muito obrigado. Quase me dá aqui, sensacional. Obrigado por me ajudar nesses dias difíceis. Agradeço muito, Alan. Obrigado. E Caim, eu falei seu nome, certo? Eu que agradeço. Obrigado pelos quatro meses, tá? É, Gustavo, breá pelos dois. Obrigado, Alan. Acabei de comprar uma RTX 3090 na Kabum usando seu cartão Black, mas não se preocupe... Não se preocupe... Não se preocupe. Usei seu cupom... Ah, obrigado, Gustavo. Não, fica tranquilo, mano. Tranquilo, mano. Não problema, não. Uma. Duas. Três? Caralho, coube três? Esvaziou? Oxi, esvaziou por quê? Será que era o depósito mesmo? Agora eles levaram pra lá? Ó, que lindo. Ai, eu adoro ficar vendo. É tão bonitinho. Olha os pãozinhos, que gostoso. Olha, ele vai enchendo com... Que lindo meu depósito de comida. Ai, que lindo. Agora todo mundo pode caçar. Aí, família. Agora caça. A gente precisa de muita comida. Cervejinha tá trabalhante? Vamos ver se o pessoal aqui do bar tá trabalhando. Já tá vendendo. Boa, boa, boa. O pessoal do bar já tá forte aqui no trabalho. Gostei, gostei, gostei. Tem forragem, mano. Sempre fala essa giromba aí, viu? A gente precisa de mais... Não, não, não. A gente precisa de mais... Será que eu já meto um murão aqui? Nossa, minha vila tá muito bonita, mano. Eu tô impressionado com o meu trabalho. Como é que tá de trigo? Acabou a matéria-prima. Estamos em falta de grãos. Estamos em falta de grãos. Então, o que que eu vou fazer aqui? Plantar grão. E aqui... Aí tá bom. Aqui a gente tem um pouquinho de grão já, né? Aí tá bom, mano. Vamos ver. Ele tá falando dos muros, a mocota e não constrói. É preguiça, mano. Tá, estamos com tauba? Estamos com tauba. Cara, o que que tá acontecendo com as minhas tauba, velho? Tem algum lugar usando tauba, mano. Que lugar que tá usando tauba, mano, nesse jogo? A construção tá pegando fogo. Como é que pega fogo na neve, velho? Lol. Onde faz cerveja já tauba? Não, usa lenha. Não tauba. O problema tá sendo a tauba, mano. Onde tá usando minha tauba? Ah, estamos com bastante tijolo até, né? Tem mais um... Um rebanho não está saudável. O novo aldeão nasceu. Nice. Como é que tá aqui o rebanho? 11 de 11. Pouco saudável. Ah, é porque tava faltando comida. Onde você tá trabalhando? Ah, não. Você é defumador, mano. A Bia tá colhendo verdura. Boa, boa. Tauba tá nos muros? Não. O muro usa tauba... Tauba normal, tá ligado? Tronco. Eu não sei onde é que tá sendo que salva essa tauba, não, mano. Onde tá sendo usada essa tauba, quer dizer. Mano, eu tenho quatro pessoas fazendo tauba, velho. Era pra ter tauba pra sempre. Ó, a gente tem muito ferro. Ó, dá pra comprar espada pro pessoal. Daí eles... Não, a gente precisa disso. Pô, 300 conto, mano. Vamos comprar... Tem um gato raspando a minha porta. Vamos comprar dois. Tem, meu flim. Tem, meu flim. Tem, meu flim. Tem aqui. Ih, será que eu compro umas espadinhas, chat? Umas três. Três, três. Tá bom, tá bom. Gastamos muito dinheiro já. Agora a gente vai conseguir terminar isso daqui. Tá, e a gente vai conseguir fazer metal. Eu acho. Yes, baby, thank you. Ah lá. Zimas Babu já tá fazendo metal. O pessoal já tá... E fazendo ouro. Oh, nossa, a gente vai conseguir fazer muito ouro. Dezesseis saqueadores avistados. Se Deus que... Meu Deus. Aonde eles tão vindo? Puta que pariu. Eles tão vindo de um lugar que não tá muito agradável pra nós, chat. Nossa. Não, eu salvei. O quê, mano? Como é que os caras atravessam o muro? Ah, não. Não. Para com isso. Para com isso. Isso daqui é falso. Isso daqui é falso. Eles tão batendo no meu muro. Ei, meu flim. Eles tão sabugando o meu muro. Eles vão quebrar meu muro. Ah, quebra? Foda-se, mano. 4 aldeões atacados. Aonde que eles foram atacados, mano? Ali, tão vindo. Tão vindo pra cidade. Caralho, tem um cara tirando de longe. Já foi, já foi, já foi, já foi. Ah, eles tão destruindo o meu muro. Não, não destrói-me com mim. Meu Deus. Meu Deus. Não tem ninguém pra proteger as casas. A gente precisa de uma torre aqui pra proteger as casas. Eles foram embora? Katia, eles fugiram. Eles fugiram. Tá safe, tá safe. Relaxa. A gente vai precisar fazer um muro mesmo, viu? A gente vai precisar fazer um muro mesmo, chat. E os caras só atravessaram por aqui, mano. Qual que é o sentido disso? Qual foi o incêndio de destruição? É a família destruitora. Olha ele aqui, ó. Um aldeão pegou... 62 aldeões se formaram. O que que tem um burro? Oxi. Nossa senhora. O que que eles fizeram? Nenhum sacriado. Tá, tá safe, tá safe, tá safe. A gente tem bastante negócio. Louco da cabeça! Vai, ô louco. Vai, ô... Quer embora? Vai. Tene calaveira! Aldeão curado. Tá, tamo fazendo aqui na forja... Olha que gostoso do que eu sou. Estamos produzindo. Temos ferro agora. Ótimo. Temos muita argila. Tijolo. Tá, o que que dá pra gente melhorar? Com isso que agora eu tenho. Eu peguei as pau... Mano, eu não tenho pau ainda, cara. O que que tá acontecendo que eu não tô conseguindo madeira? Onde tá sendo usada essa madeira? Onde tá sendo usada essa madeira, chat? Ó, dá pra melhorar a cabana do caçador já. O que que melhora? Itens adicionais, durabilidade aumentada. Não sei se vale, não. Deve tá levando até entupir. Será que tá levando pau até entupir? Ô, madeira... Até enjoar. Tá, aqui o pessoal tá pegando pedra. Boa, boa. Gosto, gosto, gosto. Caralho, velho. Tá 179 o dinheiro. Ótimo. Cara, eu queria saber como é que o estoque de alimento tá abaixo, velho. Calma aí, chat. Vou dar uma... Faz muro escola? Bom, eu tenho a melhor escola da região já, velho. Professora Lanzoca, velho. Cara, eles destruíram o portão. Quero saber por que que tá faltando comida, mano. Nasceu mais. Caralho, que jeiro, finalmente. Vamos fazer queijo. Cadê o caiqueijo? Bota eu? Lógico que vai ser você, né, caiqueijo. Caique queijo. Caique queijo. Caique queijo. Caique queijo. Caique queijo. Um aldeão morreu de velhice. Diversos aldeões morreram de velhice. Harout. Só o Harout, aparentemente. É, mano. O que mais tem de comida? Preservadores trazem frutas, vagas e raiz legumes pra essa construção pra preservar e guardar em vidros. Interessante. Interessante. Cadê? Agora dá pra eu melhorar o depósito. Deixa eu tunar o depósito. Poxa, não dá não. Caralho, sumiu a madeira, velho! Ah, é porque eu fiz o bagulho de queijo, caralho. Porra, mano. Alan, parece entediado. Ou você que tá entediado, Douglas? E você que tá tentando fazer que eu fique entediado pra ver porque você não gostou desse jogo. Hã? Pô, tô jogando esse jogo há oito horas, velho. Parece entediado, já tinha saído, mano. Tá tentando fazer uma psicologia pra eu parar de jogar e jogar Rocket League? Isso não vai funcionar, tá? Esse jogo está muito bom. Febre tifoide. Oxi. Cai queijo e cai queija, mano. É a família que trabalha aqui no nosso leiteiro, mano. É, mano. Agora sim, vamos ter queijo. Ó, já tem queijo. Já tem queijo ali. Agora a gente vai usar o leite finalmente, mano. Ah lá, a gente tinha muito leite, velho. Pouca lenha. Cara, mas tá faltando comida ainda. A gente tem 190 pão, 800 carne. Como que tá faltando comida, velho? Nossa, o pior é que tá chegando o inverno. Fodeu! Coitado do cara que tu deu patada, tu leu errado o que ele disse? Mentira! Ah, então é só não se ofender. Na verdade, até se eu falei sério é pra não se ofender, mano. Por quê, né, mano? Aqui é uma live do xingamentos, né? Xingamentos tu bem, né? Nada muito ruim. Ele deu risada? Ah, então tá certo. Esse aqui é um clima de zoeira, né? Quando vocês me zoam, eu zoo de volta. Bom, se o cara se ofender com isso, não faz nem sentido. Falei nada demais, né? Falei... Nem lembro o que eu falei. Já esqueci, foda-se. E, pessoal, o Apple 100 bits manda salve pro Jogando Foda-se. Mano, que porra é Jogando Foda-se? É o bagulho do saio que vocês falaram, né? Mas eu vou procurar isso depois, mano. Na moral. Chat, estamos sem comida. O que é isso aqui? Alguém da pesca sumiu. Por quê? Morreu de velhice, será? Pô, aqui tem bastante bicho pra caçar, hein? Cadê os caçadores? Caçar aqui. Ô, Flynn! Fala assim. Oi, eu sou o Flynn. Oi, eu sou o Flynn. Olha a minha carinha. Eu sou o Flynn. Flynn, eu sou o Flynn. Olha. Gato louco. Gato louco. Gato louco. Ele pulou. Ele ia cair. Tá, aqui a gente já sabugou tudo. Não, o que eu ia fazer com uns 50 reais mesmo, chat? Melhorar isso daqui. Mano, você tá de brincadeira. Eu juro que sempre que eu olho aqui, tem 50. E quando eu vou melhorar o bagulho, tem 30. Ou esse jogo tirando uma com a minha cara, ou não tem outra explicação. O que que tá gastando minha madeira, mano? Olha lá, tem 47. Neste momento... Ó, 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 agora! Vou ficar espumando o botão. Foda-se. Foi. Foi. Melhorei. Foi. Foi. Corrupção? Será que tá rolando alguma coisa por trás das câmeras aqui, mano? Pouca lenha. Os estoques de alimentos estão baixos. Sempre estão. Sempre estão. Sempre estão baixos. E eu não sei aumentá-los. Ah, eu tô com uma dificuldade de pegar pedra também nesse jogo. Parece que... Para as ruas do centro da cidade, pelo menos as ruas do centro da cidade tem que ser uma ruinha melhor, né? Nasceu três animal de fazenda. Bom que já pode ir três de berço. Dois de berço. Ai, Alan. Pode ser burro, cara. Ah lá, as ruas da nossa cidade. Como é que já estão? Lindas, hein? Cara, a gente vai precisar melhorar o celeiro. Puta, não dá pra melhorar o celeiro. Eu vou ter que criar outro? Não tem como melhorar o celeiro, gente. Oi! É? Voltei, gente. Pô, tem um comerciante aqui, né? Tá, a gente tem 32 camisas. Cara, a gente tá com 700 de argila. Porra. Vela, tamo com 90. Eu quero comprar queijo. Cara, pedra? Eu compraria pedra, mano. Não vou mentir. Eu acho que a gente tá com um déficit de pedra aqui. Pô, não. Nem fudendo que eu vou gastar 500 conto em pedra, mano. Nem fudendo mesmo. Né? A Kaique já tá solteira? Ô, louco! Gente, por que que tá faltando comida? Eu preciso fazer mais caçador? Eu preciso fazer mais cabana de pegação? Aqui tá pegando bem, viu? Salgueiro pra caralho. Ninho de pássaro. Cabana é essa? Olha, isso daqui dá pra fazer barril, mano. Tá pausado? O jogo tá, né? Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Ah, muro fortificado. De decoração. Estátua pequena. Cara, 500 conto me estátua, mano. Teatro. Custo mensal. 20 doll, mano. Isso daqui é o quê? Loja do boticário. O que que eu preciso? Hospital? Calma, dá pra eu melhorar a curandeirinha pra um hospital? Cadê a casa do curandeiro? Ô, louco! Dá pra melhorar a casa do curandeiro, mano. Será que vira um hospital? É óbvio que eu preciso de madeira, né? A gente tá com bastante trigo, hein? Chegou mais um mercador. Como é que tá a situação aqui do nosso... É isso. Fazendo, fazendo tudo que dá. Vambora. Quer sair, Flynn? O que que esses são raleiros? Eu não sei o que esse raleiro tá fazendo também, mano. Tá em falta tábua. Não, tem algum lugar nesse jogo usando tábua. Eu só não sei qual. Deixa eu ver. Não, aqui tá usando carvão. Aqui tá usando... Não sei. Aqui tá usando... Aqui tá usando... Esqueci o nome, mano. Como é que é o nome dessa giromba aí, velho? Sei lá, mano. Aqui tá usando... Não sei quem tá usando, não, mano. Caralho, todas as nossas casas são propriedades. Menos essa. Tadinha. Por que será que essa não é? Não tá 30? Tá quanto? 29. Nossa. Nasceu mais dois, chat. Mano, sabe o que é foda? Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Ou... Fiz um muro bom, vai. Por que essa rua nunca terminou de construir? Oxe Ela acha que só falta construir Não, agora é coisa rápida É só o pessoal terminar de construir o muro, né O pessoal vai conseguir pescar aqui ainda, será? Faz defumador, por isso está faltando comida Você acha? Deixa eu ver quanta carne eu tenho Você acha que é defumador mais? Eu estou precisando? Ah não, não está afetando a produtividade aqui Está safe Agora coloca a torre nos muros Calma, mano Deixa o muro ser... Mano, esse muro vai demorar 3 horas para ser concluído Por isso que eu estou falando? Eu tinha que ter uma opção de priorizar Não tem como priorizar todos Não existe Como é que eu priorizo? Os caras já construíram o muro, tá ligado? Tem como fazer isso? O cara ali falou também que a comida está faltando Porque as ruas estão lentas para entregar Cara, tenho minhas dúvidas que minhas ruas estão lentas, mano O limite de velocidade aqui não tem limite de velocidade, mano Então... O limite está na carroça, é O limite é a carroça, mano O que ela aguenta ela pode pegar, mano Ah, vamos começar um serviço de melhoria de rua aqui então, vai Nossa, eu queria muito esse muro pronto para hoje, velho Oh, porque eu perdi dinheiro As casas não terminam nunca, mano Falta seis tauba, mano Faltando casa então, está melhorando as casas Olha lá, os alimentos não melhoram, cara Incapaz de trabalhar, olha lá Os caras estão incapazes de trabalhar Eu não estou entendendo as girombas, mano Bom, gente Priorizo os... Cara, casa na frente do bar, hein Que vida boa que vocês têm, hein Na moral Esse mercado aqui eu tinha que melhorar ele, hein Nossa, quando essa madeira ficar pronta Vou meter, mano Renda mensal, vai aumentar a renda mensal, né A droba Dobra, quer dizer Caralho, cara Está faltando moradia ainda Está brincando Deixa eu ver se os defumadores estão trabalhando Por que está invagando o incapaz de trabalhar, mano? Tem que falar o motivo, né Por que ele está incapaz de trabalhar? Não tem comida? É, não tem comida Não tem... Não tem comida crua Então acho que não estava faltando defumador ou não, mano Dois aldeões morreram de fome Quê? Calma, mentira que eles ficaram presos aqui Gente, vocês são burros, cara Eles ficaram presos, cara Ah, não Esse daqui foi fake news Nossa, mano Não, não, não Isso daqui é meme Isso daqui é 100% meme Nossa, chat Isso daí foi sacanagem, hein Quem morreu Era random, mano Não era pessoas do chat Uns caras aleatórios Sem nome Cara, mas está muito ruim Esse muro aqui Eu não consigo Controlar ele de forma boa Tá ligado? Será que aqui fica bom? Vamos ver Espero que eles não se prendam, mano Como assim, random? Uma vida é uma vida? Poupe, né Sabe? Que poupe, né? Gente, não tem ninguém trabalhando na casa do arborista Será que foi um dos que morreu de fome? Nossa Nossa Cara, eu tenho que ficar... Não, isso daí foi maldade Isso daí foi sem sentido Gente, eu acho que vai acabar a nossa vila, tá? Vou falar pra vocês Eu não sei o motivo de estar faltando alimento Eu não sei se eu preciso de mais caçador Tem mil Carne defumada Tem 80 queijo Tem peixe E ainda assim está faltando alimento, mano Legume? É legume que está faltando? Cara, mas aqui estão pegando verduras Será que eu tenho que plantar legume pra ficar bom? Culpa os caçadores Vai mudar nada o pau caçador, mano Eu posso upar um pra ver o que acontece Porra, 200 de ouro é foda Eu tenho quatro pau, mano Vamos upar um pra ver o que acontece Ah, já está de parada Ele é foda Essa estrada aqui Ah, oh, estamos melhorando as ruas aos poucos Aos poucos Aos poucos, as ruas Estão tomando forma, né? Sistema de alimento desse jogo é meio bugado Eles se perdem muito rápido Devem arrumar ainda Ah, é? Será que é isso, mano? E cara, não é possível Eu estou com muita carne, velho Sei lá, mano Vou dar uma pesquisada Depois que eu terminar a live Pra ver Tá em early access, né, mano? Então Também não tem muito o que ficar Enchendo o saco, né? Se tiver algum problema Não tem portão, não Ainda não Depois o pessoal ficou preso ali Ainda nem terminado Deixa eu dar prioridade nessa porta aqui Três animais nasceram Olha lá, ó Melhoramos a cabaça A barraca do caçador Armadilha pra animais Uh Dá pra botar armadilha agora Só precisa de ferro Carcaça Já valeu que dá mais carne, mano Não precisa ficar fazendo muro É só meter torres pela cidade Que elas matam tudo Ah, mas é legal ter um muro, né? Definir minha vila Não é Poxa, o que que quebrou aqui? Não Vamos ver se o pessoal vai Aldeão pegou febre tifoide Chegou mais um mercador Ah, o muro tá quase pronto Ai, ai Ó, aqui vai ser coisa de Acho que ainda vai ser coisa de Gente Esqueci o nome de pessoas Pessoas Humanos Ah lá, agora sim finalizaram o muro aqui Não, ainda tem uma parte aqui que tá Tá em falta Mas eu acho que agora vai Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Oh, calma Eu matei as vacas? Não tinha nascido? Pô, agora tamo conseguindo Talba, hein, chat Finalmente, mano Os roladores estão reclamando da condição Construir um campo de compostagem Cara, mas a gente já tem um campo de compostagem Cadê o campo de compostagem? Será que precisa de mais? Armazém Não, cabe mais Cabe coisa, hein Agora eu tô focando em dar um grau nas ruas aqui, vai Na nossa cidade Oh, oh Nosso centro já tá bem pavimentado Nosso centro já tá bem pavimentado aqui Né O pessoal já tá andando com mais velocidade Deixa eu ver o que o mercador vende aqui Ó, dá pra eu comprar peixe Tá embaixo, hein Muito abaixo Comprei uns peixe Tá com quatro pau, mano A gente tá com duzentos e quinze Nossa, a gente tá com quatrocentos minérios Dá pra gente derreter e fazer muita Muita sacanagem Eu vi um gringo jogando Ele tinha trinta e três meses de comida Não sei nem como conseguiu Caralho, cara Trinta e três meses Ah, não Mas agora minha comida tá dando uma aumentada, mano Agora que eu vi que o negócio é alimentos perdidos por deterioração Eu não tinha lido isso Como eu sou incompetente O que que eu preciso pra não deteriorar minha comida O preservador ajuda E tinha mais um O que que era mesmo? Era o tanoeiro Que faz Barril Porão, então Mas porão eu já tenho, mano Porão já tá aqui E não tá cheio, porão Pô, tá cheio já Pô, preciso fazer mais porão Pô, faço barril já ajuda É os barru mesmo? Vamos meter um barru então, vai O tanoeiro O que que ele faz? Tana Tana jura Cala a boca, vai Cala a merda Ó nosso muro tomando forma Yes, baby Nossa, nossa vila tá maravilhosa Eu nem acredito que eu consegui fazer isso Olha o tanto de gente se formando Todo mundo tem trabalho nessa cidade Olha o tanto de tijolo que tem ali Olha o tanto de minério Ixi, deixa o minério Deixa o ouro aí a solta O Spring aí De olho ele Quem, quem Spring? Você tava tramando o roubo mesmo? Esqueci, mano Jogo patrocinado essa merda aí É, mano, deve ser, meu Alemão, Brea Plus 13 O jogo tomou de graça Cara, pois é, né Um cara aleatório Mó rude Gratuitamente, né Você sabe, patrocina esse cara aí Pra ele ficar se inscrevendo no chat um tempo Aí pra ele aprender a ter, né Moral, velho Só veio reclamar do jogo Grátis assim, mano Grátis, velho Caralho, mano Já foi? Boa, colorado Boa O cara veio na minha casa Reclamar do que eu jogo, mano Ah, o Tanoeiro Tá construindo o Thanos Eu acho Vamos ver se a gente vai parar de perder tanta comida Pô, mas o foda é que, mano Pra eu construir isso Eu precisava ter nível 3 da vila Caralho, velho Onde é que eu vejo quanto ferro eu tenho? Não mostra? Eu já tô com quase o que Cara, eu já tô com quase tudo pro nível 4 Puta que pariu Eu preciso de 300 pessoas da vila Centro comercial Será que dá pra melhorar o mercado mais? Como é que eu construo centro comercial? É isso? Posto comercial? Não, posto comercial eu já tenho, não Cadê centro comercial? Eu sou cego? Gente, eu sou incompetente Não, calma aí Um centro comercial Não, isso é posto comercial Calma, é merc... Calma, é isso? Não Posto comercial é onde eu vendo coisa pros caras Eu tenho Loja do boticário Gente, eu sou incapaz? Eu não sei, cadê? Cara, isso daqui é bom pra gente preservar fruta, mano Legume o caralho Eu vou construir uma casa do preservador aqui, mano Perfeito Fez até uma curvinha Ficou bonito Gente, eu não achei ainda Calma Tem que construir outra Dá pra eu melhorar isso daqui? Aí vira um centro comercial Eu preciso de 100 tauba Por que que não tem o botão de melhorar, então? Normalmente tem o botão de melhorar Não tem? A Bia tá intoxicada Nossa, a Bia tá velhinha Idosinha Tá, já vamos dar um grau nas ruas Ó, aqui também não tá conectado Que raiva, velho O pessoal não tá melhorando minha rua Pô, nossas ruas ficaram maravilhadas Ó, o pessoal não tá melhorando as ruas Como é que eu vejo quanto ferro eu tenho? 60 Tinha que mostrar aqui em cima, né? Tem muita coisa O que que é isso aqui? Melhoria automática de construção ligada Caralho, dele melhora as coisas automático? Não, não quero isso daí, não Nasceu mais dois Morreu de velhice Quem morreu de velhice? Zimas Babu Sua vida foi incrível, tá? E a velhice foi a única coisa que te levou, mano Tá bom? É, você foi, mano Quer dizer, desculpa não Você viveu bem, né? Você morreu de velhice Não foi uma morte, tipo Porra, né? Morreu de velhice Viveu bem Viveu uma vida justa Uma vida boa Uma vida tranquila, né? Jogueira, bré plus 2 Ferbré plus 10 Oi, bão, bão, mano Ah, mano Ó nosso cemitério Já tá grande, hein? Vão ter que criar outro daqui a pouco Osso fraturado Tá, deixa aqui Em vez de trigo aqui Veja o verdura Vão ter uns repas aqui Vão ter uns repas Agora a gente tem... Isso daqui Sete pessoas na vila Cara, eu vou recusar A gente tá em processo de reformação Gente, eu acho que o jogo buga Às vezes E eles não terminam as ruas Que eu mandei melhorar Eu acho que eu vou ter que deletar E mandar fazer de novo, velho Porque ficar melhorando, ó E não termina Depois dá pra eu fazer Estrada de pedra direto, né? Aí, mais fácil Obstruído por uma estrada Oxi 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 Por que que tá obstruído? É relevo diferente? E daí? Nossa Ficou uma merda isso Caralho Enfim, chat Hoje eu acho que eu tô com preguiça de pensar Acho que vamos ficar bem, hein, mano Caralho Já são 10 da night, velho Deixa eu meter o salve Tô com preguiça de pensar agora, mano Já pensei muito hoje Tá louco Nivela? Eu tenho medo de nivelar E dar merda, mano Bem que eu salvei, né? Então Ai, voltei Nem que eu salvei, né? Mas Ô Nosso muro Tá sim Meia bomba Mas tá indo Tá indo Um dia vai chegar Né? Ô, tá lindo Tá muito bom esse jogo Vamos ver se a gente joga mais amanhã Esse papo Chat, tamo bem por hoje Vai Ou não? Ô, são? São não? Sim Sim Tamo bem, mano Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem